Saudações! Bom, os acontecimentos desses últimos dias na Ucrânia, vamos tentar explicar. A região que já está sob controle russo é a Crimeia, desde 2014, grande parte do Onetsk, a porção aqui é a leste do Inipa, que está em jogo aqui, é uma cidade aqui chamada Barmout, é uma cidade pequena, em 70 mil habitantes, perto da margem esquerda do Rio Dom. Por que Barmout é importante? Por que Barmout é a última cidade, a última fortaleza entre três cidades que formam esse arco aqui, ó. São as cidades de Niziansk, Crematórski e Severo Donetsk. Então, Barmout está aqui e aqui estão Crematórski, Niziansk e Severo Donetsk. Essas três cidades, por sua vez, são as últimas cidades antes da importantíssima Harkov. Lembrando que existem três cidades com mais de um milhão de habitantes na Novo-Rússia, esse aqui é a Novo-Rússia, que a Rússia ainda precisa dominar. Genipo Petrovski, Harkov e Odessa, certo? Três cidades com mais de um milhão de habitantes, as três cidades mais importantes da Novo-Rússia. Cidades fundadas por russos, graças a governantes russos que tomaram essas terras da Turquia. Não tem nada de ucraniana aqui, isso aqui é a Rússia, perfeito? Então, a Rússia aqui é de volta. Dessas três, a mais fácil de ser retomada é exatamente Harkov. Por que Harkov? Porque ultrapassando Barmout e depois do trio formado por Liziansk, Crematórski e Severo Donetsk. Bom, aí o caminho está livre. Pode chegar em Harkov e aqui, que tem uma cidade russa chamada... Deu-Boró. Então, pode-se esperar ataques tanto do sul quanto do norte e Harkov cai. Caindo Harkov, e ela vai cair, aí você domina o Dombás inteiro. Esse é o Rildon. Bom, você domina o Dombás inteiro e vai para o Médio e Baixo de Neca. Ou seja, para tomar Dineca ou Petrovsk. Tomando Dineca ou Petrovsk, bom, aí é partir para cima do grande prêmio. Odessa. Como todas as cidades da Nova Rússia, foi fundada por russos em territórios tomados pelos russos, graças a governantes russos. Não tem nada de Ucrânia aqui. Não tem Ucrânia nenhum para vocês verem. Então, a Nova Rússia inteira é russa. Certo? E além disso, tem um pedacinho de terra aqui chamado Transnistria, que a Rússia tem que colocar as mãos, né? Então, essa região aqui, Nova Rússia, provavelmente vai ser tomada antes da primavera. Por quê? Porque, como nós discutimos na live de ontem, a Ucrânia não tem suprimentos, não tem arma, não tem munição. Os pobres ucranianos que estão morrendo nas trincheiras, porque basicamente não tem nem antibiótico para tratá-los. Não tem coberta. Tem ucraniano dormindo em caixa de... Caixa não, né? Aqueles... Aqueles negócios de colocar cadáver. Certo? Então, a situação do exército ucraniano é absolutamente crítica. A OTAN não tem mais arma para enviar, não tem mais munição. A Ucrânia já era o país mais pobre da Europa, perdeu metade da sua população, seja porque agora reside na área russa, seja porque milhões já fugiram da Europa. Então, a Ucrânia, que restou da Ucrânia, tem metade da população diante do conflito. Antes do conflito, 51,5 milhões de habitantes, incluindo a Crimea. Agora, a população de cerca de 20 milhões de habitantes. A partir do momento que a infraestrutura elétrica da Malorrússia, da Galícia, da Bukov, que é uma região que foi tomada da Romênia, da Transcarpátia, a partir do momento que eles ficarem sem energia elétrica, aí eles também vão ficar sem água, vão ficar sem internet, vão ficar sem radares, vão ficar sem comunicação. Então, terminando, isso está a um bom parteiro. Estou lendo águas, círculos e brancos. Então, a um bom parteiro, círculos e brancos. A infraestrutura energética, tanto a eletricidade, e eu falo principalmente de transformadores de 330 KVA e subestações de distribuição. Mas você também tem que levar em consideração as usinas de gás, as caldeiras que aquecem a água da cidade. Não é só energia elétrica, é aquecimento. Com frio, fome, sede, sem internet, sem radar, o restante da Ucrânia não tem a mínima chance. E eu não diria que essa parte do porfito vai ser resolvida até a primavera. Mas essa aqui vai. A Ucrânia entra em colapso provavelmente semana que vem. A decisão vai ser russa. Quando ela resolver atacar via aérea, diz-se que está se acumulando cerca de 20 topoleps para fazer o serviço, se terminar de desconectar o que resta da Ucrânia de eletricidade, água, gás, aquecimento. E como também está se atacando a infraestrutura de transporte, a Ucrânia não vai poder receber essas coisas dos seus vizinhos da OTAN, ou de aliados da OTAN, Valdávia, Romênia, Hungria, Eslováquia e Polônia. Então, esse eixinho do mal aqui não vai poder fazer nada pela Ucrânia, à medida em que o sistema de transporte também está sendo desabilitado. A questão que fica é o que vai ser feito da Ucrânia após o conflito. A nossa hipótese é que, na medida em que a Polônia cada vez mais se mostra interessada em retomar o desvote, talvez a Ilovaquia em retomar o desvote, talvez a Romênia em retomar a Mucóvia. Então, isso acontecendo, a Ucrânia vai se restringir a essa área de branco. A Galícia, menos de volta, Rígna, a Malorrússia Oriental, a Malorrússia Central e talvez, por que eu falo talvez? Não é certeza que sume e pautava permaneça sob controle ucraniano. Tanto sume quanto pautava, quanto Quirovogratis foram fundadas por russos. Então, existe uma chance bem razoável dessa porção aqui da Malorrússia Oriental também voltar para as mãos da Rússia, de onde nunca nem deveria ter saído, né? Por um erro que eles falam. Então, a questão é, essa área aqui da Ucrânia, da Alphorússia, volta inteira para a Rússia. Talvez a Bucóvia volte para a Romênia, talvez a Transcarpátia volte para a Umbria e a Eslováquia, talvez Livop, mas com certeza não toda a Galícia, volte para a Polônia. E aí, a Ucrânia vai se resumir às áreas que eram de fato a Ucrânia, né? O que de fato era a Ucrânia isso aqui? Todas essas terras ao sul e ao leste nunca foram da Ucrânia. A Ucrânia foi um erro cometido por lei do Estado para se assenhorar de terras que não eram e nunca foram russas. Então, desculpa. Então, é provável, existe uma chance no álbum de que após o fim do conflito, a Ucrânia resume-se a uma nação interior, sem saída para o mar, com população de cerca de 15 milhões de habitantes, se parte da população voltar, né? Um pouco mais do que uma Hungria crescida, uma República Tcheca do leste. Então, isso é a Ucrânia. E essa área que é habitada por ucranianos étnicos, que sempre falou ucraniano. Essas áreas aqui nunca foram a Ucrânia. Isso aqui era a Rússia, isso aqui era a Romênia, isso aqui era a Hungria, isso aqui era a Eslováquia, isso aqui era a Polônia. A Ucrânia é isso aqui, que nunca foi um país independente. Só conseguiu algum destaque graças aos soviéticos, os quais já estão cuspindo na casa. Então, terminado o conflito, na Europa, o provável é que a Ucrânia volte às suas fronteiras originais, que são essas. Deixa eu até pegar um negócio aqui para vocês, para me ilustrar bem. Já? Então, vamos lá. Lvov é Polônia. Transcarpátia é Eslováquia. Esse pedacinho aqui é Hungria. Abukovna é Romênia. Ucrânia, repetindo, tem essa área aqui, que corresponde, né? Não sei se que é. Isso vai depender dos nossos irmãos russos. Às vezes é que vão decidir se Kiev fará ou não fará parte da Ucrânia. Isso aqui é certo, é a Ucrânia. A Rússia não vai colocar as mãos nesse vespeiro, porque a Ucrânia já é o país mais pobre da Europa. Certo? A Ucrânia empobreceu ainda mais por conta do conflito. Ela perdeu 40% do PIB só esse ano. Então, até o fim da guerra vai ter perdido outros 40%. Então, vai ficar com o quê? Então, se perde 40%, fica com 60%. Se perde 24%, fica com 36%. Então, no final da guerra, é provável que a Ucrânia, já a nação mais pobre da Europa, vai ser apenas um terço do que era antes do conflito. Foi uma escolha dos ucrânianos, né? A sediar a população russa por oito anos. Então, uma escolha deles, eles pagarão. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. E o que a Ucrânia vai colher no fim desse conflito é a Ucrânia étnica. Certo? E desmilitarizada. Não é porque eles vão ter direito de manter a independência que a federação já cometeu o erro de deixar eles se armarem novamente, não. Vai ter que ser desmilitarizada. Então, se eles vão ter que devolver Livov para a Polônia, a Transcarpátia para a Eslovácia para a Hungria e a Bukovna para a Romênia, aí é outra questão. Não é um problema russa, é um problema dos ucrânianos. Então, eles podem ficar, hipoteticamente, com toda essa área aqui. Toda essa área aqui, o oeste dessa linha vermelha. Ah, é, tem uma pequena região de Rivna. O norte do Rivna é habitado por Bielorussos étnicos. Então, talvez a Bielorússia queira de volta. Se ela quiser, ela vai e pega. Depois desse conflito com a federação, a Ucrânia não tem a mínima condição de se defender da Polônia, da Romênia ou da Bielorússia, evidentemente. Eslováquia e Hungria entram no rescaldo. Então, o que é certo para essa área da Ucrânia? Isso aqui. A porção ocidental da Mala Rússia oriental, a Mala Rússia central e porções da Mala Rússia oriental. É isso que vai se restringir a Ucrânia, que vai saltar de 50 mil para... É até... É fácil, né? Tinha... 51 milhões de hectares. Troca um de lugar. E... 15 milhões de hectares por escolha própria. Para onde vai o conflito? Muita gente apostava que o conflito depois iria para a Rússia, que iria dar para a Polônia. Só que a Almeida falou que não. Não vai ser assim. Provavelmente, se a Polônia realmente resolver encrespar com a Rússia, se a OTAN resolver encrespar, a Rússia vai atacar o Reino Unido. O Reino Unido seria uma guerra muito fácil, porque não poderia invasar. 30 minutos de bombardeio com trânsito de caixas, mísseis páticos. E o Reino Unido, que hoje já é o país mais em subdesenvolvimento de toda a Europa, voltaria para onde a Ucrânia já vai estar, a Idade da Pedra. Correto? Então, é isso que esperam os nossos irmãos. E a continuação da Terceira Guerra Mundial. Considerando que a OTAN, que os Estados Unidos ainda queiram insistir, a continuação do conflito vai para o Oriente Mundial. E aí vai envolver, provavelmente, o Irã. Só que o Irã é um adversário formidável. E os árabes estão cada vez mais do lado dos russos. Então, a derrota da OTAN e do Ocidente no Oriente Médio seria apenas muito mais devastadora, sofrível e definitiva para as condições econômicas péssimas da economia ocidental. É isso. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e pode dar sugestão para a gente melhorar. Estamos aqui trabalhando. Lembrando que esse quadro branco, os pincéis, o apagador, são oferecimentos das pessoas que me passaram o Pix. Certo? Essas coisas que eu comprei com o Pix. Menos o Cavalete, que é da minha mãe, que é artesã e artista. Certinho? Muito obrigado a todos. Paz e bem. Todas também. Paz e bem. Curtam. Compartilhem, porque o YouTube não gosta da gente. Até.